Os pratos precisam chamar a atenção e agradar os jurados. A gente apresentou o prato Pirarucu Canoeiro, que é um peixe, Pirarucu. O nome Pirarucu é porque na composição do prato a gente conta com mel de abelho urussu, Pirarucu de Pirarucu, sul da abelha e canoeiro em homenagem aos índios avacanoeiros que habitam Tocantins. Antes de chegar aqui na sala dos jurados, os participantes desta fase preparam o prato em um espaço muito especial que foi organizado aqui onde acontece esta fase do festival. Na cozinha já tem participante e ela está preparando um Shambam Love. Vai contar pra gente o que é isso. O que é o Shambam Love? O Shambam Love é um risoto de ossobuco, que a gente faz o risoto só com caldinho mesmo e algumas carninhas do ossobuco, mas na verdade a carne é finalizada por cima do risoto. É um ragu de ossobuco, que é feito com todos os temperos, pimentão, cebola e o que dá o tchan mesmo é o vinho tinto. E é um sabor extraordinário, delicioso. E é isso. Conta pra mim agora, você já é veterana, né? Participou pela quarta vez. Conta pra gente. Já é figurinha carimbada. Sim, já participei, já ganhei, já é a quinta vez com essa, né? Eu estou torcendo que eu vou ganhar em nome de Jesus. Já ganhou alguma edição? Na premiação, não. Na premiação, não. Só nos pratos mesmo. Persistindo, tentando e vai conseguir este ano. Está esperançosa? Sim, a minha vez é este ano. Os pratos estão respeitando a regionalidade do nosso estado e a expectativa é alta. Estamos aqui no primeiro dia, então acredito que durante essa semana ainda vamos ser surpreendidos. Nós estamos avaliando aqui a sabor, a aroma, a textura, a temperatura que o prato está sendo servido. Então, esses são todos os critérios que aqui a gente avalia para que na hora que for ser vendido lá no festival, ele seja consumido igualzinho como nós provamos aqui. Cada ano está mudando mais, né? A qualidade do início aqui para cá já mudou muita, muita coisa mesmo, né? Então, cada ano você vai afunilando e vai se profissionalizando cada vez mais em relação aos participantes. A fase de degustação está sendo realizada em Palmas, no Centro de Convenções Arnold Rodrigues, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite e se estenderão até o dia 2 de agosto. Esse ano tivemos 169 inscritos, sendo que 145 aptos para passar pelo processo de degustação. São 50 vagas divididas em seis categorias. Comidinha salgada, prato salgado, saúde e bem-estar, prato doce, food truck e a rota gastronômica. Esse ano, em primeiro lugar, temos um prêmio em dinheiro de 12 mil reais, segundo lugar 8 mil e terceiro lugar 5 mil reais. O Festival Gastronômico de Itacoaruçu está marcado para acontecer entre os dias 4 e 8 de setembro, na charmosa praça Vereador Tarcísio Machado Fonseca, no distrito de Itacoaruçu. A expectativa é muito grande. Esse ano a gente já está superando enquanto projeto de decoração, de shows. A gente espera um público recorde, em média 50 mil pessoas por noite, como é o festival. É um evento brilhante, de sucesso e trazendo muitas atrações nacionais e regionais também.